Ex-deputado do partido Renamo aparece publicamente e faz duras críticas ao regime de Arnamo. Para ele, cometeu-se um grande erro. Ao se deixar Venacio Mondani desaparecer e tentar-se fazer estas coisas todas, não vai necessariamente garantir vitória para Arnamo. Até porque a própria Arnamo, o líder de Arnamo, está a preparar a derrota de Arnamo. E que, para o senhor em questão, Daniel Chapo e Afrelimo vão levar a lata da vitória neste ano de 2024. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações, porque nem sequer se falou de Venacio Mondani nesta entrevista que este senhor deu à televisão sucesso. Eu vou deixar um pequeno trecho, com vista que você possa compreender. Na verdade, é aquilo que... Só vem repetir aquilo que eu sempre disse. Arnamo perdeu muito, mas muito e para muito. Se Venacio ousar abrir um partido nos próximos anos, todo mundo que apoiava Arnamo há de sair para ir se juntar a Venacio Mondani. Venacio está na casa dos 50 e, politicamente, ele já vem consumindo coisas como crítico à política já há bastante tempo, há mais de 15 anos que ele vem fazendo isso. Pelo que ele há de ir amadurecendo e saberá claramente processar ideias e depois manipular coisas aqui no meio e conquistar novas pessoas importantes de partidos diversos. É sobre isso que nós vamos falar. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações, porque, a seguir desta forma, se as coisas continuarem do jeito como eu prevejo, irmãos, não haverá pão para Arnamo. És a razão de estarem a tentar derrubar a Cade, porque, com a derrubada da Cade, pelo menos vão ocupar a terceira posição. Este vídeo é realizado pela agência de publicidade. O Nanga, precisando dos serviços de cobertura de todo e qualquer tipo de evento, entre em contato com o Nanga pelos números na tela e na descrição. Quer transformar a sua casa com um estilo e qualidade? Então, você precisa conhecer a C&M Cozinhas e Granitos. Imagine uma cozinha dos sonhos, perfeitamente montada para impressionar. Nós fazemos isso acontecer. E não paramos por aí. Oferecemos venda e montagem de granitos para todas as suas necessidades, desde soleiras, lavatórios, escadas, rodapés, bancadas de cozinha, ilhas, lápides e até monumentos personalizados para inaugurações. Se você precisa de uma cozinha nova ou um guarda-roupa sob medida, nós somos a solução perfeita. Trabalhamos com granitos de alta qualidade, incluindo pedras importadas de diversas partes do mundo, para garantir que cada detalhe seja impecável. Temos uma equipa técnica dedicada e uma mão de obra especializada, comprometida a entregar sempre o melhor. Na C&M Cozinhas e Granitos, sua satisfação é nossa prioridade. Venha nos visitar na Matola, no bairro Moçambuluco, em frente ao Novar ou na Matola Rio, no bairro Tandavanto. C&M Cozinhas e Granitos, elegância, qualidade e compromisso ao seu alcance. Entre em contato agora mesmo e dê o primeiro passo para transformar o seu espaço dos sonhos em realidade. Vamos lá. Este senhor chama-se Sandura. Este senhor já esteve deputado pela bancada de Arnamo e hoje em dia, fora da Arnamo, ele faz duras críticas. Ele, inclusive, diz que Arnamo não tem um líder, tem apenas um chefe. Sendo que Afonso de la Cama conseguia ser, em tempos de vida, as duas coisas. Conseguia ser líder e conseguia ser chefe. Razão pela qual ele conseguiu mover o tanto de gente que ele moveu ao longo da sua vida enquanto agente político nesta nação chamada Moçambique. Mas que o Suf Momad não tenha essa capacidade de fazer isso. A título de exemplo, recentemente o Suf Momad saiu às ruas para poder se vender. E nós não vimos muita gente, tanto quanto costumamos ver em outras caravanas de outros partidos. E, em caravanas da própria Arnamo, em momentos em que o Suf Momad não era presidente, de la Cama, quando saísse para fazer comícios populares, você via a moldura humana que o acompanhava desde crianças até velhos. Iam aos campos de comício para irem ouvir o que de la Cama tinha a dizer. O contrário daquilo que está a acontecer nos últimos dias, o Suf Momad não tem aprovação, não tem aceitação. E estas coisas todas, segundo como pude entender nesta conversa aqui, Estas coisas começaram quando Arnamo deixou Venâncio Mondlani voar. Quando permitiu que Venâncio Mondlani saísse, saísse daquela forma que ele saiu. E não ter negociado com Venâncio Mondlani. Nos últimos tempos, viralizou um vídeo de Mutanga a tentar dizer, epá, nós convidamos Venâncio a vir para cá, porque, epá, todo mundo se desentende e tal. Mas nós sabemos, a política é suja. A política é um jogo. Onde se coloca água limpa, que esconde a água turva, que esconde a água suja, que esconde a lama. A lama que, por sua vez, esconde a respectiva sujeidade. Então, a política é isso. Uma vez ter saído de um lugar sem garantias, apenas com promessas e chamadas como estas, tipo, anda cá, não é seguro para absolutamente ninguém. Então, hoje em dia, você vê pessoas da própria Arnamo a dizerem, isto aqui não vai fechar. O sufo, ele não é familiar de absolutamente ninguém. As pessoas não se conectam com o sufo momado, pelo que Arnamo deu vários tiros de bombas. Deu vários tiros na sua única perna que tinha. Então, quando o senhor aparece a dizer isto que você ouve aqui... Tudo o que está a fazer é em vão. Não há chefe sem elementos. Portanto, o que acontece na Arnamo neste momento é o seguinte, que nós temos... Nós, na Arnamo, tínhamos uma questão tão importante. Tinha uma figura com duas demissões. Primeiro, ele, o saudoso, falo isso em nome de saudoso, o Afonso Makassar da Cama, que era um aglutinador. Ele era líder. E, ao mesmo tempo, chefe. Mas, hoje, o senhor o sufo momado não é líder. Ele simplesmente é chefe. Porque líder é aquele que sabe escutar as opiniões dos seus elementos. É claro que a maior parte daqueles que são externos, que já foram internos da Arnamo, e incluindo aqueles que ainda são internos da Arnamo, comungam da mesma ideia. Arnamo está assaltada. Arnamo está mal. E o único jeito é segurarem firme, tentarem derrubar de todas as possíveis e impossíveis formas a Cade. Porque, se não fizerem isso, Lutero Simango não vai deixar barato. Vai lutar para, pelo menos, ocupar a sua terceira posição, que é a tradição do movimento democrático de Moçambique. E a segunda posição, claro, vai ficar para a Cade. E com o Venâncio Mundial a ser derrubado, porque eu vos digo, não vamos ser otimistas em como se fôssemos, sei lá, cegos e tal. Vamos lá avaliar este assunto de diversas, vamos lá, de diversas perspectivas. Venâncio não vai ganhar estas eleições. Não vai. Nem que você queira muito. Não estou a dizer que ele não vai necessariamente ganhar ali, na questão voto-voto. Eu estou a dizer, não vai ganhar seu ponto de vista de governação. Ele não vai montar governo aqui. Então, a única coisa que lhe poderia restar, caso a Cade fosse permitida ir às eleições, é a questão dele estar no parlamento. Ele estaria, porque ele está a concorrer para a presidência e está igualmente a concorrer como, como é que é, deputado. Então, conseguindo a Cade, ele vai estar ali para poder alfinetar as demais bancadas parlamentares. Consegue compreender? Então, eu preciso que você entenda essas coisas. Irmão, estude, leia. Não seja aquele cidadão que só vê uma coisa ali, já correu para acreditar e assumir que, não, isso me dói, ou isso não é nada para mim. Não, não, não. Leia, estude, aprenda de diferentes fontes, com vista que você possa ser sábio. Entende? Depois que for sábio, vai ser inteligente, porque o inteligente não é aquele que manipula de maneira, vamos lá, boa, as informações que contém na sua cabeça. Consegue entender? Então, eu espero ter sido neste vídeo aqui claro o suficiente para você clicar no like, inscrever-se, ativar o sino de notificações e se agendar para malta se ver daqui a pouco. Por agora é tudo. Até breve. Eu fui. Eu fui.